oi oi gente como é que vocês estão eu vou trazer mais um vídeo aqui é o seguinte é muita gente lá na página me pergunta como é que eu acordo meu cabelo é o seguinte meu cabelo tá sujo e eu vou gravar ele hoje é simplesmente a causa desse naipe para que você verem gravar esse vídeo porque é o seguinte eu não estava não estava aparecendo lá na página inclusive se você não segue eu vou deixar aqui arroba do leitor eu não tava aparecendo muito na página não tô postando tanto porque quem me segue lá viu que eu apareci com uns caroços aqui e aqui também eram três e meu rosto ficou desse tamanho agora tá sumindo não sei o que que tá acontecendo minha consulta do médico ainda não foi marcada tem duas semanas que eu fui lá mas então o vídeo é basicamente eu explicando porque eu fiz aquela propaganda toda de joeland que eu ia ler rápido porque era um sonho meu esse livro e tal só que aconteceu um problema que eu acho que todo mundo passa por isso por algum autor e eu quando eu comecei eu li o leite de faking eu li eu li eu li é a dança da morte sobre a redoma eu acho que é esse tudo é eventual que é um dos livros de conto assim pesado né e tem outros livros também que eu li na época eu li muito em pdf só que joeland ele é muito leve ele tem mais cara de um romancezinho com mistério plural sabe eu tô na página 70 que eu tô na ressaca que eu não tô conseguindo concentrar um capítulo desse livro e teve um porém também eu li ponto de fuga que é um livro muito muito bom apesar que eu não gostei do final dele mas é um livro muito bom que me prendeu bastante eu não conheci a autora então assim até busquei outros livros dela que também é lançado pela suma na época era outra logo não era essa aqui tá então assim gente tá bem difícil eu ler esse livro viu sinceramente me surpreendeu negativamente muita gente diz que ele é bom pra quem quer iniciar a leitura do químico só que quando eu comecei assim eu cheguei chutando a porta e eu li e esses livros dele tem mais tempo mais coisa pesada sabe agora eu li esse aqui mais leve eu tô estranhando não tô curtindo muito a pegada sabe então é isso que eu tenho pra falar com vocês o povo aqui do youtube que me segue é mas eu não vou desistir desse livro mas é isso gente é agora acho que meu rosto tá voltando ao normal eu acho que aqui assim ainda tem chá da mas a medida que for voltando eu vou aparecendo mais na página os meus planos de vídeo caiu tudo por água abaixo mas eu tenho tudo anotado eu também vou trazer o os conteúdo de música que muita gente não pede porque assim lá no instagram eu ficar colocando IGTV de 5 10 minutos eu acho que não tem um retorno legal sabe e agora tem esse negócio de reels também esse negócio de reels também que tá todo mundo fazendo e eu não curti muito não sabe mas mas é isso então esse foi um vídeo rapidinho eu tô gravando aqui na sala de casa tem até uma planta aqui ó eu tô gravando aqui na sala de casa e porque eu tô ajeitando meu quarto e depois eu volto tentar fazer mais vídeos sabe manter uma frequência porque senão não vai pra frente velho então é isso espero que vocês tenham gostado desse papinho aqui rapidinho se você já leu Joyland alguma vez na vida ou se você leu e abandonou comente aqui o que que você fez pra você continuar lendo porque eu sinceramente não tá descendo não então um beijão pra vocês viu até a próxima e aí